Música Olá, hoje é terça-feira e terça-feira é dia de atletas no ar aqui na tela da TV Boas Novas. O programa é uma parceria entre a Rede Boas Novas e a emissão dos Atletas de Cristo. Nosso programa de hoje, muita coisa bacana. Você vai conferir o testemunho do ex-jogador de basquete e ex-nadador Israel Santiago. Hoje ele é líder do grupo local em Maringá, falando o quadro atleta por ele mesmo. No Atletas em Campo, Enoch Paulino, do grupo local de Brasília. O UFC traz o duelo Serrone vs Cowboy. E no Beleito, o confronto entre Royce Grace e Ken Shenrock. Vamos falar das novidades do novo Basquete Brasil e a classificação do campeonato. Tem também os resultados do Rio Open Tennis. No momento olímpico, a trajetória do jogador Rafael Nadal, um dos maiores nomes da história do tênis mundial. Tem mais esporte olímpico e paralímpico também. E para completar, a gente mostra as emoções dos campeonatos estaduais, Libertadores da América e Seleção Brasileira. É isso aí. Você pode participar do Atletas no Ar, como você já sabe, através do nosso e-mail, atletasnoar.boasnovas.tv. Você vai concorrer ao CD dos Atletas de Cristo, que daqui a pouco vai aparecer. Tem também o site dos atletas. Nós temos o site atletasdecristo.org. Lá você vai encontrar todo tipo de informação sobre a missão Atletas de Cristo, projetos, novidades, com a loja virtual, com os produtos personalizados. Você também pode mandar suas fotos, vídeos e informações pelo nosso WhatsApp, que é o número 979-864957. Pelo WhatsApp você pode pedir o nosso brinde que nós temos, que é o CD. Então, vem o e-mail e pelo WhatsApp também. Lembrando sempre, fotos e vídeos, câmera deitada, celular deitado, para ficar melhor aqui no nosso vídeo, tá bom? Vamos então para a primeira atração do nosso programa de hoje, com o jogador de basquete e nadador, que recentemente se tornou líder do grupo local em Maringá. O atleta por eles mesmo de hoje, nós temos o testemunho do Israel Santiago. Bom, apesar de eu ter nascido no Brasil, um país considerado o país do futebol, né? Eu nunca tinha gostado do futebol, nunca tive tanto afeto pelo futebol. Então, eu tinha uma estatura um pouco alta e nasci na comunidade madureira, lá no Rio de Janeiro, e tinha um projeto próximo à comunidade de basquete, que era uma escola do Flamengo. E aí, meu pai me matriculou nessa escola, eu comecei a me destacar, eu ganhei bolsa para entrar numa escola do estado, que tinha lá perto, e com o tempo eu cheguei até a seleção e subi 16. Junto a isso, também eu tinha problema de respiração, eu tinha asma. Tenta capacidade cardíaca no basquete, então para isso ser aperfeiçoado, meu pai também me colocou na natação, né? E aí, através da natação, eu comecei também a ter um destaque, e depois também tive que decidir entre a carreira ou o estudo, né? E aí eu decidi estudar a educação física, ainda competi pelo Júbis uma temporada, depois não tinha mais tempo para fazer isso. E hoje eu só mantenho a forma mesmo, né? Mas tenho muita saudade da carreira como atleta. Então, quando eu era muito novo, como eu tenho muitos primos, né? Ali em Campinho, Madureira, e os primos me levavam muito. Eu ia muito para baile funk, para pagode, a Portela, tinha saído da Portela ali, minha tia gostava muito, eu ia. Então, acabei sendo influenciado por esse meio. Meu pai também me levava para a igreja. Só que eu tinha... eu via os problemas dentro da igreja, eu via as situações dentro da igreja. Meu pai, como pastor, a igreja não apoiava em algumas decisões, e aquilo foi me criando mágoa dentro de mim, né? Foi criando mágoa, e eu fui criando ódio pela igreja. E as pessoas falavam assim, você vai ser filho de pastor, você vai ser ministro de Deus, do evangelho. Eu falava, eu quero nada com igreja, nunca eu quero nada com igreja, porque igreja só dá problema, só isso. Meu pai começou a ficar doente, eu ia e vinha muito para casa, até que meu pai faleceu. E aí eu relembrei tudo que ele falava, eu relembrei as orações que eu fazia dentro da universidade, falando que eu queria entregar minha profissão a Deus. Só que eu achava que eu estava barganhando com Deus, e Deus estava escutando as minhas orações. Só que eu levava na brincadeira, e Deus não. E aí foi que tudo começou, né? Meu pai ficou doente, logo após... O meu sonho, ele foi às portas, no meio secular, digamos assim, ele foi começando a se fechar. Eu assumi a coordenação da parte aquática da Universidade Estadual de Maringá, que está hoje entre as cinco melhores do Brasil, lá em Maringá. Fui coordenador, a gente foi para jogos abertos, batemos recorde com revezamento como técnico, fui selecionado para ir para o brasileiro. Então, muitas coisas aconteceram nesse período, né? Só que aí, depois veio o convite de um amigo para ir para a Indonésia, né? E eu comecei a acompanhar os projetos missionários da igreja, que a igreja tinha. A igreja lá, que eu tive um verdadeiro encontro com Cristo. Foi em 2010 que eu falo que foi a minha primeira, a minha verdadeira conversão, né? Foi em 2010. E ali, em 2010, eu comecei a acompanhar o Ministério Missionário e foi despertando algo no meu coração, diferente. Tudo aquilo que eu falei que eu não ia ser, foi começando a ter um gostinho diferente. E eu lembrando muito do que o meu pai falava. Em 2012, eu fui convidado para ir para a Indonésia, né? Para poder abrir uma escola de futebol lá. Até então, eu não tinha tido contato com a modalidade do futebol, né? Então, eu trabalhava com a prescrição personalizada, a preparação física, mas não tinha feito nada específico para o futebol. E aí, eu comecei a estudar, aperfeiçoar lá. A gente foi, passei o ano de 2012 lá, né? Abrimos uma escola de futebol com o intuito de levar princípios e valores cristãos na cidade de Bali, em Denpasar, né? E foi uma benção, Deus se revelou de uma forma diferente para mim. E esse amor aí despertou, né? E a partir dali, então, eu comecei a me especializar mais na área do futebol, né? Para poder servir a Deus e tentar romper essas fronteiras aí, barreiras, quem sabe futuramente, pregando a palavra de Deus através do esporte, do futebol. Meu nome é Israel Santiago e também sou um atleta de Cristo. Tá aí, grande abraço para o Israel Santiago, grande missionário, agora líder de grupo local dos atletas de Cristo, que teve ali no seu início, né? Basquete, mas por conta de questões físicas, foi para a natação e tal, competiu também, ganhou medalhas. E agora é um missionário aí dos atletas de Cristo. Interessante, né, então, só para a gente pontuar rapidamente, mesmo ele, ele está falando, o futebol não era a ferramenta, o esporte que eu mais gostava e tal, mas, de qualquer forma, foi uma ferramenta que ele teve que usar para poder, que abriram as portas para ele lá na Indonésia. E evangelizar aquelas crianças, aquele povo lá, né? Então, é sempre importante a gente estar ligado nessas oportunidades que aparecem, né? É verdade, às vezes um missionário, ele tem que ter um meio para estar chegando em algum país e esse meio dele foi o quê? Foi o futebol. Assim como outros têm, por exemplo, o vôlei, que o vôlei brasileiro é muito reconhecido mundialmente, e eles acabam tendo que aprender um pouco de cada esporte para conseguir levar a palavra de Deus, fazer as missões e, sendo assim, concluir o evangelho, que é o evangelho em si, né? Que é pregar o evangelho por toda a terra. E as ferramentas que ele teve, nesse caso, foi o futebol, mas ele também já foi nadador e jogou basquete também. Isso aí, o esporte cada vez mais é uma ferramenta que abre muitas portas no mundo missionário, seja África, Oriente Médio, tão complicado ainda, né? Ásia, China, ali, Coreia, enfim, lugares, Coreia do Norte principalmente, né? Lugares bem fechados, mas que, através do esporte, ainda se consegue entrar. É verdade. Não era faroeste, mas o UFC teve um duelo de cowboys no fim de semana. De um lado, o brasileiro Alex Oliveira, do outro, Donald Cerrone, melhor para o lutador da terra do velho oeste. Vamos dar uma conferida. Tá aí, ó, na sua tela, os dois cowboys, digamos assim, né? Donald Cerrone contra Alex Cowboy, o brasileiro, que, e, assim, o UFC... Marketing puro essa luta. Foi o UFC Pittsburgh, né? Lá nos Estados Unidos. E foi uma noite bem triste para o brasileiro, rapaz, porque nenhum brasileiro ganhou. Você tá vendo aí a luta do cowboy com o Cerrone. O cowboy, Natan, que, em pé, na trocação, ele até consegue se virar bem. Ele é atabalhado um pouquinho. Não é o lutador mais técnico que nós vemos, né? Numa luta que você assiste, ele realmente não tem aquela técnica tão apurada. Ele vai muito também na vontade. Parece até um pouco o Wanderlei Silva, às vezes. É, muito na vontade. Ah, mas aí o Cerrone levou a luta pro chão e olha só o que ele fez. Ele foi cozinhando a luta no chão, fez o triângulo e não teve outra saída pro cowboy, a não ser bater no oponente ali, dar os três tapinhas pro juiz interromper a luta. E aí, ó, o Cerrone até aponta, né? Olha só. Olha só. Presta atenção, o Yamazaki, ele é brasileiro. O Will Cerrone até apontou, olha aqui, tá batendo. Ele tinha que levantar o chapéu ao invés da mão, né? É, pois é. E aí foi uma... os dois de chapéu, olha só. Os dois cowboys de chapéu. Mas o cowboy norte-americano levou a melhor. E como a gente tinha falado, não foi a noite de nada boa pros brasileiros. Juan Lucão perdeu no primeiro round. É, Augusto Tanquinho perdeu no primeiro round. Sarafian. É, Daniel Sarafian perdeu por knockout com um minuto do primeiro round. Sarafian já foi patrocinado pelo UFC hoje, não ganha mais de ninguém. Só pra lembrar, foi do Tuf? Dois ou três? Eu não me lembro agora, mas se eu não me engano do dois. Isso. E o Leonardo Leleco Guimarães também perdeu esse por decisão unânime, não no primeiro round, pelo menos, mas perdeu por decisão também. Enfim, todos os brasileiros perderam e não se deram bem nesse evento do UFC em Pittsburgh. Mas lembrando que semana que vem, rapaz, tem Anderson Silva. Aí tem um monstro. Semana que vem tem Anderson Silva e a gente vai falar bastante sobre a luta que vai acontecer no sábado, dia 27, do sábado pra domingo. E aí com certeza nós vamos mostrar e tomara que seja com uma vitória do Spider no seu retorno. Agora que vai ter a prova física realmente dele, porque a última luta dele foi administrando. É isso aí. Bom, o fim de semana teve também o terceiro duelo entre duas lendas do MMA. Mas o confronto de Royce Grace e Ken Shenrock no Bellator 149 gerou polêmica. O americano pediu que a luta seja anulada por conta de um suposto golpe baixo do brasileiro, que não foi considerado pelo árbitro durante a luta. Polêmica à parte. Vamos ver como foi o embate e depois você decide se valeu ou não. Ó, já tá aí na sua tela as duas lendas, rapaz. Você vê até pelo porte físico que os dois são... Assim, pra esporte são coroas já, né? É. Na vida não, na vida estão novos ainda. Batendo nos 50 já, rapaz. Mas pro esporte estão coroas. E aí você vê, ó... A gente vai mostrar com calma os replays, mas ó... O Royce Grace de fato acerta um golpe. E é... Um golpe baixo, digamos assim, né? Nas partes baixas ali do Ken. Olha só. Como pega. Mas o que é mais curioso é que veja o tempo que o Ken demora pra sentir o golpe, digamos assim, pra acusar o golpe. Olha só. Ele tá ali se mantendo na posição. O Royce dá uma outra ajoelhada. Que não pega, não se passa nem perto, que é essa segunda ajoelhada. E é aí que o Ken Rock acusa o golpe. É, mas se bem que você sabe que com um golpe nesse local aí demora a sentir a dor mesmo. Ele vai subindo, vai queimando o útero. Mas na minha lembrança, assim, pelo menos de jogar futebol quando era moleque, adolescência e tal, é que a dor é instantânea. Mas ela vai subindo, né? Ah, sim. É uma dor impressionante. Mas eu também acho que... Eu achei estranho foi isso, assim. Não tô dizendo que ele quis mascarar ali a... Acho que não. A dor, digamos assim, de fato deve ter doído. Mas o que me causa estranheza foi, de fato, os segundos ali que ele levou pra poder acusar o golpe. E aí ele acusa o golpe, mas assim, de forma contida até, digamos assim, o juiz, eu acho que o juiz não conseguiu entender que ele tava acusando esse golpe. Talvez o juiz se viu, por algum motivo não parou ou então não viu. E aí quando ele acusa o golpe, o juiz acha que tá tudo ok. O Royce leva ele pro chão e ali no chão o Royce é o Royce Grace, né? O sobrenome já diz muita coisa nesse caso. E aí o Royce Grace consegue o seu primeiro nocaute na história da sua carreira, né? Tomou o golpe nos Países Baixos e perdeu no chão. Pois é. Os dois se enfrentaram, duas lendas do MMA, porque os dois se enfrentaram no UFC 1 com vitória bem rápida do Royce no chão com finalização. E no UFC 5, um combate que durou quase 40 minutos. Durou cerca de 36 minutos e que acabou terminando com o empate, mas o Ken Shanrock, né? Ken Shanrock. Tá contestando lá no Texas, onde a luta aconteceu. A sorte. Tá contestando a luta pra que essa luta seja dada como no contest, né? Que é sem resultado e que haja de fato um terceiro e validado episódio dessa, no caso, da trilogia deles, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente fala mais sobre isso aqui em outros programas. Vamos começar o nosso giro pelo futebol estadual com Minas Gerais. O campeonato de lá teve vitória do Cruzeiro e passeio do Atlético Mineiro. O Cruzeiro bateu o tricordiano na Arena do Jacaré em partida que teve apenas um gol. De Arrascaeta foi quem balançou a rede para a Raposa Mineira. Se o Cruzeiro foi econômico, o Galo quis saber de muitos gols. O time do Atlético Mineiro atropelou o Boa Esporte na Independência. O volante Júnior Urso, bom de cabeça, fez o primeiro do Galo. E o segundo teve tranquilidade de Eduardo antes de colocar a bola no fundo do gol. Em cobrança de pênalti de Luan, saiu o terceiro atleticano. O Boa descontou com Silas, completando o cruzamento de Tassiano, 3 a 1. De linda jogada de Pablo, saiu o quarto gol do duelo com Dodô, tendo só o trabalho de conferir. E em jogada semelhante, Luan sozinho fez o quinto e último da partida, 5 a 1 placar final. Tá aí, Galo jogou muito bem. Jogou muito bem. Luan voltando, já agora com mais consistência, atuar no nível que a gente está acostumado dele. Início de temporada, ainda tem muito para fazer nessa temporada, ainda tem um robinho para entrar nesse time, né? E vai chegar o Cleiton, mais um jogador de qualidade. Muito bom jogador da categoria de base da seleção brasileira. O Atlético Mineiro está montando um time para brigar por todos os títulos. Afinal de contas, Libertadores está aí, já conseguiu a primeira vitória, mas a gente ainda vai falar disso em outro momento. Os dois maiores clubes do estado de Minas Gerais estão na liderança do campeonato. A gente vai ver agora como está a classificação na disputa do Mineiro. Tá aí, Campeonato Mineiro na sua tela, a tabela. Atlético Mineiro em primeiro com 10 pontos, empatado em número de pontos. Tem o Cruzeiro, a diferença no saldo de gols é que bota o Cruzeiro em segundo. É justamente o saldo dessa última partida. É, exatamente. O Atlético conseguiu fazer um saldo bom nessa última partida. América Mineiro tem 9, o mesmo número de pontos do Uberlândia, que fecha a classificação dos 4 primeiros. Vila Nova tem 6 e o URT fecha a primeira parte da tabela com 5 pontos ali, mas ainda, de certa forma, próximo dos 4 primeiros. Virando a página, temos em sétimo o Guarani com 4 pontos, Tricordiano com 3. Aí tem Tupi, Caldense e Boa Esporte também, com 3 Boa Esporte já, ali na zona de quem vai ser rebaixado. E o Tom Bense apenas com 1 ponto em 12º lugar. Essa é a classificação atualizada do Campeonato Mineiro. É isso aí. O Tom Bense está fazendo juiz ao nome, está tombando para a série B do Campeonato Mineiro. Ah, essa foi boa, hein, garoto? Gostando, gostando. A seguir, atletas em campo sobre o grupo local de Brasília. E tem também as novidades do novo Basquete Brasil e do Campeonato Gaúcho. Voltamos já, não sai daí. Estamos de volta com o Atletas no Ar e você deve participar do programa pelo e-mail atletasnoar.tv Acesse também www.atletasdecristo.org para saber de todas as novidades da Missão dos Atletas de Cristo e também você pode ir lá visitar a loja virtual que tem uns brindes personalizados que nós vamos mostrar já, já, para você. Já mostramos, está na tela, olha aí. É isso aí. Além do nosso e-mail, além da loja virtual, aliás, você pode adquirir o CD através do nosso e-mail também você pode ganhar esse CD e receber diretamente na sua casa mandado pela equipe aqui do Atletas no Ar. Além do Facebook, Facebook do Atletas no Ar. Entra lá, vai lá na busca do Facebook Atletas no Ar, curte a página, compartilha as nossas publicações que você pode também ganhar o CD através do nosso Facebook. Além também da página oficial, Atletas de Cristo Oficial. Isso aí. Tem lá a página dos Atletas de Cristo, lá você também tem outras informações sobre as viagens missionárias e muito mais dos Atletas de Cristo. Mais uma forma de você participar com a gente, a gente sempre fala aqui, é o nosso WhatsApp, DDD21, número 979864957. mande suas fotos, seus vídeos, sempre câmera e celular deitado, sugestões e elogios também, mande pra gente. É isso aí. Hoje vamos saber sobre o grupo local de Brasília com o ex-atleta de vôlei Enoque Paulino. Ele nos fala também sobre a importância do alcance desses grupos. É o quadro Atletas em Campo que está chegando agora pra vocês. Estamos em reunião do grupo local de Brasília, né? Todas as terças, às 20 horas, o líder Egerê, a gente faz a nossa reunião ali com os atletas. O grupo local, o alcance que ele tem, talvez ele não tenha dimensão. Você imagina que a gente está aqui no Congresso Nacional, com vários grupos, né? Com várias pessoas que já desenvolvem esse trabalho. Nós temos aí o presidente, todo um corpo corporativo, que é o motor, que faz com que esse congresso exista, mas os motores são os grupos. Então, nós temos um alcance que o escritório não tem. Nós temos aí, nós podemos estar em lugares que o escritório não pode. É importante que os grupos locais tenham essa consciência, que é uma coisa que nós desenvolvemos ali em Brasília. Eu vi com o pessoal do Rio Branco e a grande maioria que eu tenho conversado aqui faz também que o esporte, o atleta, ele é ou profissional, ou amador, ou de final de semana. Você é um atleta. A partir do momento que você tem uma atividade ali de rotineira, de um ou dois dias pra mais, você acaba sendo um atleta. Então, a gente percebeu que nas reuniões sempre tem presente ou um atleta que está em atividade ou um ex-atleta profissional. E a gente quer quebrar essa barreira. Então, a gente quer que a pessoa entenda que ela sendo amador, que ela sendo simpatizante pelo esporte, ela também é um atleta. E se ela tem Cristo no coração, então, ela vai ser muito bem-vinda. Porque o objetivo dos grupos locais, na verdade, é evangelizar. O objetivo dos atletas de Cristo é evangelizar. Então, que a gente possa usar essa ferramenta, que a gente possa usar essa oportunidade de você representar uma entidade já com credibilidade, que foi iniciou há mais de 30 anos, que já tem uma história, pra que a gente possa poder entrar nos lares, entrar nas igrejas, e aí sim fazer uma equipe fortíssima aí. Uma reunião local constante, ela faz com que você... Talvez você trabalhe ali no nosso grupo, por exemplo, tem policiais que são atletas que não podem ir no curso de domingo. Então, é na terça-feira, o dia da semana, é onde que ele pode alimentar o espírito dele. Então, é importante essas reuniões pra que a gente possa manter ali o nosso relacionamento com Cristo. Você é atleta profissional, amador, de final de semana, que tem sede de Cristo, que você muitas vezes procura ali estar recebendo do altar e quer uma linguagem que você possa entender. Você quer ter uma resenha ali, você quer ter um bate-papo com pessoas que já vivenciaram ou vivenciam aquilo que você gosta, que é o esporte. Se informe sobre os atletas de Cristo, procure ali na página oficial, e você vai saber se na sua cidade ou na sua região já tem uma reunião local. Se não tem, procure se informar como é que você pode ser um percussor aí, você possa ser um líder local, onde você possa desenvolver, você possa estar interagindo, você possa estar cuidando de pessoas que gostam do esporte e que também tem Jesus no coração. Então, que você possa procurar se informar e ser mais também fazer parte dessa equipe, fazer parte desse time de Deus. É isso aí, Enoque. Vocês viram ali o endereço, mais uma vez, do site dos Atletas de Cristo? Assim que puder, o pessoal vai colocar também aí na sua tela. Você viu o mapinha ali, o mapa do Brasil ali, com os pontinhos onde tem grupos locais fixos já, atualmente, oficiais dos Atletas de Cristo. Se você quer abrir um grupo local onde não tem, entre em contato lá, atletasdecristo.org, ou se você está na cidade, onde já está aí na sua tela o site dos Atletas de Cristo. Ou se você, na sua cidade, entrar lá no mapinha e ver que na sua cidade tem, vá lá, vê lá, vai ter o endereço, vai ter o endereço eletrônico de e-mail e de telefone também. Do líder desse grupo local, você entra em contato para você poder participar também. A gente nunca cansa de falar da importância desses grupos. É bom frisar também para você só visitar aquelas instituições que estão cadastradas no site, porque tem algumas pessoas maliciosas que usam o nome da instituição para se dar bem. É isso, então fica ligado nos grupos oficiais dos Atletas de Cristo, beleza? Bom, vamos de basquete agora. O Brasília venceu o Liga Sorocabana por 94 a 73 na abertura da 24ª rodada do NBB. Vamos conferir então, Natan? Vamos dar uma olhada como é que está a classificação na tabela do NBB. É isso aí. Rapidinho, galera, vamos botar na tela. Ó, como a gente já falou aqui, o Brasília venceu o início da 24ª rodada no domingo, 94 a 73, Brasília vencendo o Liga Sorocabana e está aí, por enquanto, a tabela do novo Basquete Brasil. Flamengo em primeiro com 38, empatado em número de pontos e em aproveitamento com o Bauru. Brasília vem em seguida com o Basquete Cearense também com 37 e 84,1, ambos de aproveitamento. Basquete Cearense atropelando todo mundo ganhou do Flamengo semana passada. Paulistano em quinto com 36, o Basquete Cearense de fato está numa sequência incrível. Paulistano com 36, Rio Claro 32, assim como Pinheiros. Em oitavo temos o Mogi das Cruzes, temos o Mogi das Cruzes com 31 pontos, fechando ali os oito primeiros colocados do NBB. Franca em nono com 31, Minas tem 30, São José, Caxias do Sul, Liga Sorocabana e Vitória todos com 28 pontos. E em último ainda o Macaé permanece ali com 26 pontos e 61,9% de aproveitamento no NBB. Só para a gente destacar mais três jogos da galera que está lá em cima, amanhã nós já temos ainda pela 24ª rodada, Basquete Cearense, nossa sequência incrível, encarando o Rio Claro. Amanhã às sete e meia da noite. Temos o Mogi das Cruzes já no sábado, dia 27. O Mogi das Cruzes encara o Bauru às 5h30 da tarde. E no domingo, pela 24ª rodada também, só que no domingo, só dia 6 do 3 é que essa rodada vai ser concluída. No domingo, dia 6 do 3, Caxias do Sul encara o Flamengo às 11 horas da manhã. Até por conta da Liga das Américas que está retornando. Então, por isso que o NBB tem um calendário mais maleável também. É isso aí. Bom, às vésperas de receber o maior evento esportivo do mundo, o governo do Rio de Janeiro está sendo processado por um atleta. Mas não é qualquer esportista não, rapaz. É o número 1 do tênis mundial. O tenista sérvio e número 1 do mundo, Novak Djokovic, entrou com uma ação contra o governo do estado do Rio de Janeiro. O atleta quer que o governo cumpra um contrato feito em 2012 e que resultou em um prejuízo de 650 mil dólares para o tenista. Djokovic esteve no Rio de Janeiro em 2012 a convite do governo do estado, então liderado por Sérgio Cabral, para uma série de atividades, incluindo a inauguração de quadras em projetos sociais, a disputa de uma partida amistosa contra Gustavo Kirten no Maracanãzinho e a participação em um jogo festivo de futebol. O governo do estado se comprometeu na época a pagar ao tenista 1 milhão e 100 mil dólares, divididos em três parcelas. De acordo com o mandado de segurança, foram feitos apenas dois pagamentos, totalizando 450 mil dólares. Portanto, restariam ser pagos ainda a 650 mil dólares, cerca de 2 milhões e 600 mil reais. É, rapaz, o governo está complicado. A crise e a falta de competência do governo está dando esse tipo de problema aí. E é aquilo, amigo, o contrato é contrato. Tem que ser cumprido. O contrato tem que ser cumprido agora, de alguma forma vai ter que pagar o novo aqui do Djokovic. Não pagam professores, funcionários públicos vão pagar o melhor tênis do novo. Mas, enfim, a gente tem que falar do caso do Djokovic também. Falando em tênis, o aberto do Rio terminou na madrugada de domingo para segunda-feira. Depois de muita chuva, interrompeu diversas partidas, inclusive a final masculina paralisada por 3 horas e meia. Na decisão, o uruguaio Pablo Cuevas derrotou o argentino Guido Pella por 2 sets a 1 em 2 horas e 16 minutos de duelo. No feminino, a italiana Francesca Schivioni venceu de virada americana Shelby Rogers, também por 2 sets a 1 em 1 hora e 47 minutos de confronto. Nas duplas, a paraguaia Verônica Cepede e a argentina Maria Irigoyen ficaram com o título feminino. E no masculino, deu a dupla da Colômbia, Juan Sebastián Cabal e Robert Farah. É isso aí, o Rio Open que mandou ver na última semana, com muita chuva. Mas foi uma competição bem legal, cara. Foi, as duas últimas semanas com bastante chuva aqui no Rio de Janeiro. E nem o Nadal foi capaz de chegar e ser campeão do Rio Open. Pois é. Bom, no Rio Open ele foi eliminado cedo, mas isso não tira o mérito que o tenista espanhol Rafael Nadal tem. Afinal, o atual número 5 do ranking mundial é um dos maiores nomes da história do tênis. Por isso mesmo, Nadal é o destaque do momento olímpico de hoje. O tênis é um esporte que requer muito esforço físico. É preciso ter disposição de um touro para aguentar as partidas. E não é à toa que Rafael Nadal é conhecido como El Toro Miura por causa da sua força e disposição em cada partida. E tanta entrega em quadra tornou o espanhol um dos maiores tenistas de todos os tempos. Nadal é o único esportista a conquistar três grandes lãs em três superfícies diferentes no mesmo ano. O feito foi em 2010, quando venceu o Roland Garros, o Wimbledon e o US Open. Falando em Roland Garros, Rafa é o único mortal a vencer oito vezes o torneio francês. Um recorde. É por isso que ele é considerado o rei do saibro. São tantos troféus e medalhas que fica difícil falar todos aqui. Entre seus principais adversários estão o sérvio Novak Djokovic e, é claro, o suíço Roger Federer, com quem já protagonizou grandes duelos. Entre todas essas vitórias, uma delas é especial. Foi a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. E nas Olimpíadas do Rio, Nadal, que é fã do nosso futebol e das nossas belezas naturais, não venceu a passeio. Afinal, tem um ouro olímpico em jogo. E o cara está focado para levar para casa mais esta medalha. Aí, grande Rafael Nadal, um jogador que aparentemente é muito mais força do que técnico. Obviamente, é um grande tenista, mas em relação ao Federer, é mais na força, no vigor físico. Mas, de fato, é um dos grandes nomes do tênis mundial. O legal que a gente viveu e está vivendo a geração dos melhores da história do tênis. Voltamos ao futebol, agora no Rio Grande do Sul. O Grêmio venceu mais uma com o placar magrinho. Já o Internacional não economizou nos gols. É hora do gauchão. O Grêmio recebeu em casa um novo Hamburgo. Luan cobrou falta na área e Bobô deu um leve desvio, mas suficiente para matar Jandrei e dar a vitória ao Tricolor. No Beira-Rio, o Internacional massacrou o Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Anderson recebeu de William e soltou o pé de fora da área. O William descolou um bom cruzamento para a Aylon, que completou de cabeça. Alisson Farias avançou pela esquerda, passou por dois marcadores e colocou a bola lá no ângulo. Golaço! Andrigo ganhou a dividida no meio, se livrou da defesa e bateu de canhota. 4 a 0, Colorado. 4 a 0, Colorado. Finalmente o Inter... Está se acertando. Finalmente, né? Demorou um pouquinho, mas agora já... A molecada da base está entrando, está dando uma cara para o time. Parece que o Inter está mudando um pouco o perfil de gastador e investindo mais na base. É isso aí. Tem que ser, de fato, pelo menos equilibrado, né? Não só comprar todo mundo de fora também. Não dá para botar só a molecada no time, porque tem que dar um pouco de experiência para eles. O Juventude aparece como líder do Gauchão após cinco rodadas. Vamos ver, então, como é que está a classificação completa? Está aí já na sua tela. Juventude, rapaz. Muito legal ver o Juventude ali, bem no Campeonato Gaúcho. Esse que já foi um time de primeira divisão no Brasil. Juventude tem 15 pontos, São José tem 13. O Grêmio aparece em terceiro com 12. Assim como o São Paulo fechando a classificação dos quatro primeiros com 12 também. O Inter ainda está devendo, mas parece que começou a se acertar. Tem 11 pontos em quinto lugar. Ipiranga tem 7. E o Glória, em sétimo lugar, tem 5 pontos na classificação, na primeira parte da tabela do Campeonato Gaúcho. Virando a página, nós temos em oitavo o Novo Hamburgo com 5. Lagiadense, Aimoré e Brasil de Pelotas têm 4 pontos. E os três últimos temos Passo Fundo com 3, Veranópolis e Cruzeiro com apenas 1 ponto no finalzinho da tabela do Gauchão. É decepcionante ver o Cruzeiro na lanterna, já que ano passado ele fez uma excelente campanha no Gauchão. É isso aí. Bom, amanhã nós já temos rodada do Gauchão. O Internacional encara o Veranópolis às 17h30 no Beira Rio. Ipiranga encara o líder Juventude também amanhã às 7h30 da noite. E amanhã também o São Paulo recebe o Grêmio às 9h45 da noite para mais uma rodada do Campeonato Gaúcho. É isso aí. Vamos fazer uma rápida pausa e na volta tem mais esportes olímpicos. E o caminho do Brasil na Copa América do Centenário. Voltamos já. O Atletas no Ar está de volta. Acesse atletasdecristo.org para saber de tudo o que está rolando na missão dos Atletas de Cristo. Lá você encontra a loja virtual e pode adquirir os produtos personalizados. Isso aí. Fale com a gente também através do nosso e-mail atletasnoar.boasnovas.tv Você concorre ao CD dos Atletas de Cristo através do nosso e-mail. Outra forma também de concorrer é com o nosso WhatsApp. DDD é 21, número 979864957. Além disso, você também pode entrar no Facebook do Atletas de Cristo e no Facebook do Atletas no Ar. Entre lá nas duas páginas, curta e compartilhe para os seus amigos. O legal é que depois que a gente começou a fazer o vídeo para avisar o que tem no programa, a gente está ganhando umas curtidas. Então, continue nessa levada e compartilhe que o povo está gostando. É isso aí. A primeira Copa do Brasil de tiro esportivo paralímpico terminou no domingo e teve bons resultados. Em três dias de provas, os atletas bateram quatro recordes nacionais. Tudo isso feito pelos três atiradores classificados para os Jogos Paralímpicos do Rio. Os destaques do campeonato foram Geraldo Von Rosenthal, Débora Campos e Alexandre Galgani. Os três atletas brasileiros conquistaram vaga direta para os Jogos do Rio em setembro. A Copa Brasil reuniu 55 atletas de nove estados e foi disputada nos estandes da Federação Brasiliense de Tiro Esportivo. Tiro Esportivo, calma, respiração, precisão, mais um esporte que os nossos atletas paralímpicos estão dando orgulho. Agora a ginástica. O Brasil conquistou quatro medalhas na primeira etapa da Copa do Mundo de ginástica artística, disputada em Baku, no Azerbaijão. Flávia Saraiva, à direita da foto, já está aí na sua tela, levou ouro na trave e no solo, além do bronze, nas barras assimétricas. Já a Daniela Hipólito garantiu a prata nas assimétricas também. Em abril, as duas voltam a competir em evento teste quando a seleção brasileira de ginástica artística tenta a vaga por equipe para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro esse ano. Eu passei lá essa semana no Comitê Olímpico e o pessoal está trabalhando muito forte para conseguir essas medalhas. É isso aí, precisa trabalhar forte mesmo. Alguns clubes brasileiros de futebol estão faturando também com as Olimpíadas, como o Flamengo, que vai receber em sua sede a delegação dos Estados Unidos durante os Jogos do Rio. Os Estados Unidos investindo no Flamengo? Isso mesmo, o Comitê Olímpico Americano escolheu a sede do rubro negro carioca, na Gávea, para ser a casa da equipe americana durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. A atual diretoria do Flamengo firmou um contrato em 2013, rompendo um primeiro, que previa apenas o aluguel das instalações. Na nova parceria, ficou estabelecido que os americanos forneceriam recursos para melhorias na infraestrutura, além de trocas e experiências com intercâmbios. O time dos Estados Unidos vai poder usar locais da Gávea até a conclusão dos Jogos Paralímpicos de 2016. O investimento é de um pouco mais de um milhão de dólares voltado para o legado. A primeira parceria com, na nossa opinião, o maior comitê olímpico que existe. Os Estados Unidos é uma referência em todas as modalidades, praticamente, e o sistema muito bacana de esporte que é feito nos Estados Unidos. Esses grandes comitês sempre procuram locais apropriados para treinamento ou próprio durante a competição, no caso dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Então, a gente está muito feliz com a parceria. A parceria envolve não só a modernização das áreas, das instalações que eles utilizarão durante os Jogos, mas também envolve uma área de conhecimento. O rubro negro também pretende trabalhar forte no ponto de vista do marketing com essa parceria. Com a proximidade dos Jogos Olímpicos, o diretor de esportes olímpicos espera que a torcida do Flamengo também adote os atletas americanos durante o período. E os Estados Unidos querem também que o flamenguista, o rubro negro, torça para o Flamengo, o Flamengo torça para os Estados Unidos, depois do Brasil, naturalmente. Então, é como fez a Alemanha no futebol, eles querem que a nação rubro negra, depois do Brasil, se tiver que torcer para um time, torça para os Estados Unidos. Então, tem ações de marketing, ações de conhecimento, de aprendizado, de troca de experiência, e também um legado físico. Além do ginásio Canella, que vai receber treinos de handball e vôlei do time americano em 2016, o ginásio de basquete Hélio Maurício também já ganhou melhorias. Recentemente, o Usoc também decidiu utilizar as instalações do Cláudio Coutinho, espaço dedicado aos treinos de ginástica artística. E outra parceria com outro país parece que vai acontecer. Bom para o Flamengo. Na verdade, eles vão utilizar aqui em torno de 10 modalidades. Não necessariamente essas modalidades nós temos aqui. Por exemplo, há cinco lutas, que é judô, taekwondo, boxe, esgrima e greco-romana. A gente só tem, na verdade, o judô, mas eles estão modernizando esses espaços. O futebol feminino, eles devem utilizar a nossa área, mas já está modernizado em função da parceria que foi feita com a Holanda na Copa do Mundo. Eles estão modernizando todos os equipamentos e a área determinada para ginástica artística. E o basquete e o vôleibol, eles podem utilizar nessas modalidades ou não, mas eles também reformaram e modernizaram todas as instalações nessas duas equipamentos. Fomos procurados pelo Comitê Olímpico Britânico no ano passado. Eles fizeram um treinamento aqui no Remo, o melhor Remo do mundo. Para a gente foi muito bom também como troca de experiência com a equipe britânica, com vários campeões olímpicos. E aí nasceu essa possibilidade durante os jogos, eles utilizaram algumas áreas que os americanos não utilizarão durante os jogos. E aí eles vão utilizar, nós estamos negociando, né, para utilizar uma parte da piscina, para que a piscina fique pronta, a piscina nova, a área de musculação. E também eles vão investir nessa área da ciência e tecnologia. Então, para a gente é muito bom, porque é recurso que vai direto casado com essa área que nós estamos desenvolvendo. É isso aí, rapaz. Se a crise aqui dentro está complicada para o dinheiro chegar, o dinheiro de fora é sempre bom, né? É verdade. O interessante desse sistema de troca do Flamengo dos Estados Unidos, além do investimento no clube, é essa troca de informações. Eles vão fazer meio que um intercâmbio entre os professores lá dos Estados Unidos e os professores do Flamengo, para eles obterem mais informações de como trabalhar melhor a garotada. intercâmbio cultural e esportivo, né? Cultural e esportivo, genial a ideia, gostei muito. E eles estão também trazendo um sistema do Exos, que é o nome, é um sistema tecnológico que avalia, por exemplo, o aproveitamento da natação, aquela musculatura de cada atleta, um negócio muito bem elaborado pelos americanos, que está deixando um legado bem bacana para o Flamengo. Não só o Flamengo, outras equipes, outros clubes do Rio também estão fazendo parcerias. E é bem legal mesmo. Bacana. Bom, vamos agora para a Copa América, rapaz, porque esse ano tem uma edição especial pelo centenário da competição, que será realizada nos Estados Unidos. E no fim de semana, a seleção brasileira conheceu seus primeiros adversários na competição, que começa em junho. Cabeça do Grupo B, o Brasil vai enfrentar o Equador no dia 4, no mesmo estádio onde conquistou o Teta Campeonato Mundial em 1994. No dia 8, o adversário será o Haiti. E encerrando a primeira fase, o time de Dunga duela no dia 12 com o Peru. Vamos ver como então ficaram todos os grupos da Copa América de centenário. O Grupo A tem Estados Unidos como cabeça de chave. A equipe norte-americana vai ter como adversários a Colômbia, a Costa Rica e o Paraguai. Já no B, que conta com a nossa seleção brasileira como líder de grupo, vai ter equipes como o Equador, Haiti e Peru. No Grupo C, México e Uruguai dividem as atenções. E Jamaica e Venezuela aparecem como azarões. O Grupo D tem a Argentina e a atual equipe campeã do Chile dividindo o favoretismo. Panamá e Bolívia completam o grupo. A competição comemorativa da Copa América centenária começa dia 3 de junho. E o Brasil estreia no dia 4 contra a equipe do Equador. É isso aí. Em breve a gente vai falar muito mais sobre a Copa América, mas de qualquer forma já estão aí os grupos distribuídos. E aí a gente fica na torcida pela conquista da Copa América edição de centenário pelo Brasil. É mais uma forma de encaixar o time da seleção brasileira que ainda está meio mais ou menos. É isso aí. Depois dos escândalos de corrupção que abalaram a Federação Internacional de Futebol, a FIFA vai eleger seu próximo presidente. O pleito está marcado para sexta-feira, dia 26. E a entidade máxima do futebol vai ter uma nova era a partir dessa eleição. Vamos ver quem são os candidatos. A gente fica na expectativa dessa nova era chegar. Tá aí. Esses são os candidatos até o momento. Do primeiro, da esquerda para a direita, nós temos o Gianni Infantino, que é secretário-geral da UEFA desde 2009. Depois nós temos o Jerome Champagne, ele é ex-funcionário da FIFA também. O terceiro, esse rapaz quase carequinha aí, é o Príncipe da Jordânia, rapaz. Também candidato à presidência da FIFA. É o Ali Bin Al-Hussein. Na sequência, o quarto, esse cara de sheik aí, ele de fato é um sheik. O sheik do Bahrein, é o Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa. Esse aqui é bombar a FIFA. Esse aqui é bombar a FIFA. Ah, rapaz, olha, brinca com essas coisas não, rapaz. E o quinto, esse simpático senhor aí, é o Tokyo Sexway, lá da África do Sul. Então, esses são até o momento os candidatos à presidente da FIFA, depois de vários escândalos, enfim. Torcemos para que as coisas melhorem. Cinco nomes diferentes, né? A gente pouco ouviu falar nesses nomes. Vamos torcer que a FIFA melhore. O importante no momento é competência e honestidade. Saiu uma pesquisa hoje que em cada dez pessoas, sete pessoas não confiam e não acreditam mais na FIFA. Então, vamos ver se eles conseguem melhorar essa porcentagem de aprovação. Competência e honestidade é a nossa torcida no momento. Bom, na Libertadores da América, o Atlético Mineiro joga amanhã contra o Independiente Del Valle, no Mineirão. A partida já faz parte da segunda rodada do Grupo 5 da Libertadores. Vamos ver como é que está a classificação dos brasileiros. Já está aí na sua tela. No Grupo 1, nós temos o São Paulo, que perdeu na sua estreia, rapaz. Temos em primeiro o The Strongest, com três pontos. O River Plate e o Trujilanos ainda não jogaram, tá? Ainda vão estrear, né? Ainda não estrearam. Essa semana eles estreiam, por isso que eles não têm nenhum ponto, nenhuma vitória, nem saldo de gols. O São Paulo perdeu na estreia em casa para o The Strongest e, por isso, está em último lugar com menos um de saldo. No Grupo 2, nós temos o Palmeiras e o River Plate ali empatados com um ponto cada por conta do empate que tiveram na primeira rodada de 2x2. O Nacional e o Rosário Central também ainda não estrearam pela primeira rodada. Ainda vai acontecer a partida entre os dois. No Grupo 5, nós temos já, todos já jogaram. Temos o Atlético Mineiro com três, ganhou bem fora de casa contra o Melgar. Então, temos o Atlético Mineiro com três, Colo Colo e Independente e Del Valle, que empataram um ponto cada um e o Melgar em quarto, sem nenhum ponto na primeira rodada. O Atlético Mineiro já fazendo amanhã a segunda rodada dele. No Grupo 6, nós temos o Grêmio. Toluca está em primeiro porque ganhou do Grêmio em casa. LDU e São Lourenço ainda... Com um a menos, bom lembrar. É, com um a menos ainda. Olha só como é que... O Grêmio começou mal. E a LDU e São Lourenço ainda não estrearam. O Grêmio está ali em último. No Grupo 8, o Corinthians começou bem, ganhando fora de casa. O Serro Portenho e o Santa Fé empataram em um a um. E o Cobressal perdeu em casa para o Corinthians por um a zero. O Corinthians ganhou por um a zero do Cobressal. Semana que vem, nós temos mais brasileiros em campo. E a gente fala aqui um pouco mais sobre a Libertadores. É isso aí, agora a gente vai para o nosso último intervalo. E na volta tem campeonatos paulista e carioca. E também a Copa Sul-Minas-Rio. Fica com a gente, é rapidinho. Já estamos de volta para o nosso último bloco. Você pode participar conosco através do nosso e-mail. Vai ficar aparecendo aí durante o programa. Já apareceu, vai aparecer de novo. Atletas no ar, arroba boasnovas.tv Tem também o nosso WhatsApp, DDD21, o número é 979-86-4957. Entra também no site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Lá você tem informações sobre os Atletas de Cristo. E também tem a loja virtual que vende todos os produtos que a gente sempre tem mostrado por aqui. É isso aí. Atlético Paranaense e Criciúma completam amanhã a segunda rodada do Grupo A da Copa Sul-Mina-G. Vamos ver como está a classificação dos grupos. É isso aí, Copa Sul-Minas-Rio, já está aí na sua tela. O Grupo A, nós temos Atlético Paranaense e Fluminense com três pontos cada um. Criciúma e Cruzeiro ainda não fizeram mais um jogo, nós só temos um jogo apenas, com um ponto cada um no primeiro empate da primeira rodada. Internacional e Grêmio, no Grupo B, nós temos quatro pontos cada um. Coritiba e Havaí, só um ponto. Legal que a gente vai ter um clássico no Grupo B para decidir a vaga. O Grenal vai ser bem bacana para decidir essa vaga. No Grupo C, o Flamengo já está, digamos assim, entre três rodadas já está disparado, digamos assim, com seis pontos. Figueirense e América Mineiro, três pontos. Cada um é o Atlético Mineiro e precisa torcer pelo Flamengo e ganhar o seu jogo para tirar ainda no saldo de gols a tentativa de se classificar para as semifinais da Copa Sul-Minas-Rio. Tá bom? Bom, é isso aí. Copa Sul-Minas-Rio, que tem ainda jogo a partir da semana que vem. Semana que vem. Na semana que vem ainda tem mais jogo da Copa Sul-Minas-Rio e a gente vai estar sempre falando por aqui no Atletas no Ar. Bom, agora vamos para o Campeonato Paulista. O Corinthians ficou só no empate com a Ferroviária. Já o São Paulo venceu por um placar magro. No clássico Palmeiras e Santos, nada de gol. Na reestreia do ídolo Diego Lugano, o São Paulo venceu pelo placar mínimo Rio Claro. O gol do time tricolor veio da cabeça de Rodrigo Caio após bom cruzamento de Carlinhos. O Corinthians sofreu com a Ferroviária na Fonte Luminosa. A locomotiva abriu o placar com Juninho, meio sem jeito. Mas o timão empatou. O atacante Luca converteu o pênalti. Os donos da casa continuaram dando sufoco no time alvinegro e fizeram 2x1 com Juninho de novo, em chute forte de fora da área. Completando o cruzamento de Fagner, Giovani Augusto livrou o Corinthians da derrota, 2x2 placar final. Palmeiras e Santos fizeram um clássico pegado, disputado, mas sem gol. O Peixe foi quem mais se aproximou da vitória, mas não combinou com o goleirão Fernando Praes. E o pé de Gabigol também não estava calibrado. Para quem queria ver gols, o placar ficou em 0x0, infelizmente. É isso aí, clássico sem gol é sempre ruim, né? Classificação na tela para a gente ver como é que está o Campeonato Paulista. Legal, já está aí na sua tela. Grupo A, nós temos o São Bento em primeiro, empatado com o Santos, que está em segundo com 9 pontos. Linense tem 7, Botafogo tem 6 pontos. E o Oeste em quinto está com 5 pontos nesse momento. Todo mundo ainda com chances de alcançar a classificação. Palmeiras e São Bernardo na liderança com 6 pontos cada um. Ituano em terceiro com 5. Novo Horizontino com 4 pontos. E a Ponte Preta, que ainda está capengando, rapaz, 3 pontos apenas. Grupo C já na sua tela. Ferroviária com 10 pontos. Jogou bem contra o Corinthians, né, rapaz. Aldax com 9 pontos. São Paulo com 7, ainda tem um jogo a menos, o São Paulo. E o 15 de Piracicaba com 5. E o Capivariano em quinto lugar do grupo, com apenas 1 pontinho conquistado, menos 7 de saldo. Corinthians está bem, está tranquilo, está favorável para o Corinthians. Em primeiro do grupo D com 13 pontos. Água Santa também vem bem, com 10 pontos. Mojimirim 7. Red Bull Brasil tem 4, mesmo número de pontos. Do Rio Claro em quinto lugar, com 4 pontos. Agora falando do Clássico, o Clássico está pegando fogo. Santos e Palmeiras está parecendo que está criando uma rivalidade que há muito tempo não tinha, né. Um jogo pegado, chato. O Fogo pegou mais fora de campo, nas provocações, dentro de campo mesmo. Gol que é bom, não teve. Bom, vamos agora então para o Campeonato Carioca, que teve Fla-Flu em Brasília. Deu Flamengo no duelo. Vasco e Botafogo também venceram e mantiveram 100% de aproveitamento na competição. No primeiro Fla-Flu do ano, mais de 32 mil pessoas encheram o Mané Garrincha em Brasília. Depois de escanteio da esquerda, Cavalieri soltou nos pés de William Arão, que soltou o pé. Rodinei cruzou na área e Guerreiro se antecipou Henrique e cabeceou com precisão. Rodrigo Scarpa cobrou falta com categoria e diminuiu para o Tricolor, mas ficou nisso aí, 2 a 1 Mengão. Em São Januário, o Botafogo recebeu a Cabo Friense. Rodrigo Lindoso fez ótimo lançamento para o menino Luiz Henrique. Ele invadiu a área e tocou entre as pernas de Andrei. Quatro minutos depois, foi a vez de Leandro descolar um lindo passe para Charlie Chade, que fuzilou o gol de Jefferson. De pênalti, Neilton deu a vitória para o Glorioso, 2 a 1. No sábado, o Vasco enfrentou o Tigres no Los Larios, em Xerém. Madson cruzou da direita e Thales subiu mais que os zagueiros para fazer 1 a 0 o Vascão. Lucão deu um chutão dentro da área, Renan tentou segurar a bola, mas soltou nos pés de Nenê para fazer o gol mais fácil da carreira. E goleirão, 2 a 0. É, rapaz, o Rio de Janeiro me parece o único estadual do Brasil que consegue ter um jogo válido pela competição estadual jogado em outro estado. É, perde, adoro. Incrível, rapaz, a Federação do Rio é impressionante. Porque, afinal de contas, tem só 7 anos que a gente sabe que as Olimpíadas iriam ser aqui e que o Maracanã e o Engenho não iam estar à disposição, né? Mas, enfim... Planejamento, a gente se liga em você. É, é isso aí. Vamos ver como é que está a classificação dos dois grupos do Cariocão. Bota na tela, galera. Está aí já na sua tela. O Grupo A vai muito, muito bem no início do Campeonato Carioca, rapaz. 15 pontos. Boa Vista vem bem também com 11 pontos em segundo. Bangu tem 9. E o Fluminense com alguns tropeços aí. Óbvio que no Clássico não chega a ser um tropeço, mas antes teve outros tropeços com 7 pontos. Está ali em quarto lugar, mas está dentro da zona de classificação. Resende em quinto com 5 pontos. Cabofrense, Macaé e Portuguesa, todos com 4 pontos no finalzinho ali do Grupo A. Indo para o Grupo B, vai já girar aí na sua tela. Chegou. Grupo B temos o Botafogo muito bem também. Apesar de não estar jogando o fino da bola, mas está conquistando as vitórias. 15 pontos. Flamengo com a vitória no Clássico, 10 pontos. América tem 7. Madureira e Firiburguense também tem 7, mas o Madureira está em quarto ali, fechando por enquanto a classificação. Volta Redonda está em sexto com 6 pontos. E o Bom Sucesso tem 1 ponto. O Tigres é que está complicado, rapaz. Menos 10 de saldo, 0 pontos na classificação geral. O Tigres está em crise. Está em crise, não paga funcionários, está viajando com índios de roleta, não tem lanche, enfim. É, o time pequeno é complicado ainda mais. No Rio de Janeiro. Natan, 23 horas. Quem não pode assistir desde o início, tem o nosso horário alternativo. Se você quiser assistir no horário alternativo, 23 horas. Se não, 2 horas da tarde, horário normal, que a galera já está acostumada. É isso aí. A partir de hoje à noite, talvez, depois do horário alternativo, mas, provavelmente, amanhã, no YouTube, também, você consegue ver a íntegra do programa do Atletas Noir. Natan, valeu. Até semana que vem. Foi muito bom o programa, galera. Obrigado por todos acompanharem o programa conosco. Valeu. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau. 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 Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau.